valeu né angela, coloca neudo pra ligar ai eu também é novo, já comecei acontece você só girou o primeiro estágio, agora você gira a partida é, pisa na embreagem é agora isso, baixo frente de mão força, isso bora lá galera, a aulinha saída da escola da angela não gravamos só saída daqui ainda não primeira não, já é segunda né segunda ou terceira vez saindo aqui segunda segunda isso ai fazer a paradinha do portão vamos esperar o marcelo sair ai depois a gente vai ter que fazer outra parada lá na calçada vai com cuidado que as vezes os pés descem o urdo além volante para a esquerda um pouquinho aí freandinho escorrega um pouquinho ai devagarinho que ele bate o bico ai a frente dele é baixinha bem quase parando mesmo, bem segurando mesmo pra ele encostar no asfalto beleza seta pra direita né olha lá em cima e olha aqui embaixo tá livre né já vai fazendo a embreagem vai achando o ponto pra ele sair enquanto não der o ponto ele não sai não precisa nem acelerar que ele aguenta subir só a embreagem aí só virar tudo aqui aqui não pode acelerar muito porque se você se perder né que eu vou segurar né mas caso você dá uma acelerada ali e solta demais a embreagem o carro ele dá aquela disparada e vai em cima do que tiver direcionado então é isso ai vamos que vamos esperar o amigo ir pra lá porque não adianta se querer entrar ali com o espaço apertado então embreagem ok já confere lá do lado olha lá pra trás mesmo gira isso tá andando dá pra ir né partiu dá pra ir dá pra ir dá pra ir vamos reto aqui ó bora 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 acelera um pouquinho isso como já tá perto da parada já tem a embreagem já tira o pé do freio está na descida na partida vai dar na embreagem acelerando já você deu muita folga na embreagem e tava com o pé no freio ainda né como é descendo já tem que ir liberando todo tá na descida vai sair já libera o freio inteiro não fica segurando ali achando o ponto de embreagem com o pé no freio e daí dá nisso ai apaga terceira já temos uma migra rotatória à frente aí né desacelerando baixando a velocidade aí no freio mais freio mais freio e reduz a marcha olha pra rotatória tá livre? aham então vamos seguir o baia tá só vou dar uma corredinha aqui que tava em quarto tá opa sai a direita agora seta direita sai a direita devagarinho desa um pouquinho pra lá isso ai dependendo do carro que vem de frente se for muito largão às vezes nem dá pra passar ele tem que aguardar se não vai dividir espaço fica bem espremido né retrovisor aí deslocamento lateral tem que sinalizar terceira bora que bora vamos virar a próxima direita direita tem que parar vai parar partida que bagulho tem que parar né tem que parar final de rua temerinha Na verdade, já vai fazendo o seu ponto, já vai andando, porque se você continua parado, os caras que vão vindo viram mais o volante, vão todos desviando, tem uns que desvia, tem uns que fica atrás, desesperado, economizou marcha, já está, 30 segundos, só freio, só reduz a velocidade, faltou o que aí? Força né? Faltou acelerar um pouquinho mais. Uma setinha de deslocamento lateral, que se não está usando, tem que sinalizar e olhar retrovisor. Seta de retorno, vamos virar próxima à direita aí, seta, fecha o cantinho e embreagem, falou. Agora não faz o que? Primeira, acho que foi muito boa a aranha. Bem de boa aquela lombada na subida, controla no acelerador, para você não frear isso, se você desacelerar a tempo, você vai controlar só no acelerador, agora se você deixar para desacelerar em cima dela, você tem que usar freio também né? Um pouquinho de freio né? Faltou o que aqui? Vai, acelera, força e marcha. Foi de boa porque está na descida, se fosse subida aí, ia dar uma complicadinha um pouquinho, virar a direita. Seta, fecha o cantinho. Embreagem. Embreagem. Toma cuidado que ele ir atrás, você dá uma segurada no freio, porque ela estava de que marcha? Estava na terceira. Terceira né? Tem que cuidar nessas situações, porque ele pode dar aquela apagada. Você segurou, já deu uma arrastadinha no freio para cima aqui, porque... Bora, tá livre. Porque senão ele corria o risco né? De apagar. Fecha a curva, fecha. Mão de pegada no volante é por cima. Quase que você perdeu aí no ângulo do volante, porque foi enfiar a mão por dentro hein? Vamos virar a direita. Sempre girar naquela pegada por cima hein? Seta. Aqui é montado né? Aqui não, aqui é só virar. Agora acelera e marcha. Isso. Vamos virar a esquerda hein? Conversão de mão dupla, esquerda, certo para a esquerda. Olha se não vem ninguém de frente, se não vem ninguém ultrapassando, reduz a marcha. E... Tando limpo. É só virar. A marcha tá errada ó. É. É. Olha como o carro virou correndo, virou tripidando né? Isso. Vira a direita. Você viu a diferença quando você pôs a segunda o que que ele fez? Ele deu um... O tranco foi porque você soltou a embreagem muito rápido. Fecha o cantinho aqui. Mas quando você pôs a segunda ele segurou o carro né? Ele deu aquela segurada. E aquela hora que você pôs a quarta o que que ele fez? Começou a dar tranco e começou a andar amarrado. Porque daí tá marcha alta né? Marcha alta e velocidade pequena ele vai dar tranco tá? Ó. Isso. Olha a amarrada ali. Tá bem pro curva. Virando. Virando, virando, virando. Pouco acelerador, nessa hora tem que ser pouco. Não pode acelerar muito porque daí como o carro tá com o pneu virado ele vem direto né? Pra direita. Então tem que dosar o acelerador pra ele não vir muito rápido. Você viu que veio rápido ali? Uhum. Veio de outra vez né? Vai, acelera e marcha. Procedimento é o mesmo toda hora. Então a tendência é melhorar né? Lapidar o que tá errando. Probalizei né? É, ficou pensando né? Vamos virar a direita. Tem que sempre usar. Um, dois, três. Deu, tem espaço acelerou o marcha. Não fica querendo economizar. Reduz a segunda. Vem. E parou. Se o carro perdeu muito ali antes da parada vai ter que reduzir marcha tá? Daí não adianta querer parar de terceira. Porque daí ele não aguenta né? De terceira? É. Ali você pensou e deu tempo e você fez a redução né? E parou fazer esquerda aí? Primeira. Isso. Quase certo. Achou o ponto e a hora que o carro foi andado você soltou a folga. Não pode soltar a folga da embreagem. Achou o ponto e congela o pé. Ele vai ficar paradinho lá. Acho o ponto. Para o pé. Tira só o freio. Tirou o pé. Partida de novo. Acha o ponto. O ponto é onde? Começa a tremer. Começa a tremer. Vibrar. Lá você tem que parar o pé. Parou. Não mexe mais no pé. Alivia o freio. Isso. Deixa com a embreagem aí. Passa com o acelerador aí. Desacelera. Deixa passar aí. Boa. Vamos virar a direita agora. O que é que falta aqui? Certo. 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 Deslocamento lateral. Retrovisor. Isso aí. Vamos virar a direita. Aqui é uma situação que é descida. Ele aguenta chegar de terceira de boa. Se não prende muito o freio aqui atrás. Deixa ele andando. Começa a prender mais aqui perto da parada. Aí. Vai fechando o cantinho. Alivia o freio. Alivia. Fundo a embreagem. Isso aí. Beleza. Curva direita sempre fechadinha. Sempre buscando a direita. Tá? Faltou o que é que já? Seta deslocamento. Campeã de seta deslocamento. Nessa aula, hein galera. Tá concentrado em outras coisas. Desviar do carro. Fecha o cantinho. É isso aí. Vamos ajustando. Vamos ajustando. Um pouquinho e chega lá, né? Só não posso errar no dia. Aqui eu posso errar? É. Aqui pode errar. Bastante, né? Vamos ajustando. Acertando. Até pegar o jeito. E é isso aí galera. Vamos pra cima um pouquinho da aula de hoje e da Angela. Segundou, né Angela? Opa. Começando a semana. Tem mais aula amanhã? Tem. Aí. Vamos pra cima. Sequência de aula amanhã. Sétima aula. Décima aula amanhã. Amanhã é décima. Essa aqui é a aula de número nove. Amanhã é duas seguidas? Duas seguidas. Amanhã a gente vai treinar baliza e trânsito, tá? E área de exame, né? Que é o nosso... Objetivo. Objetivo. Objetivo pra amanhã. Então, treinar baliza, né? O percurso daqui tem o trajeto da baliza e depois um pouquinho de área de exame, beleza? Agora o negócio é seta, hein? É. Aí sim. Terceirinha, ó. Aqui tem um pau com prego na rua. Não sei se você chegou a ver. Não vi. É. Tem um... Cuidado de pau com preguinho pra cima ali, galera. A visão do motorista é diferente do que tá aprendendo, né? Vira direito. Quem tá aprendendo, ele tá preocupado com mais coisas, né? Um monte de coisa, né? É. Quem já dirige, ele já tem a visão do trânsito, do que tá acontecendo, do que tá jogado ali, consegue distinguir o que tá no chão, né? A Ângela nem viu que era um monte. Não. É isso aí. Tamo junto e até a próxima aula aí, galera. Valeu, Ângela. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.